Quero fazer exercício e os meus os motoristas colegas aqui não são muito unidos não tô indo na escada aqui normal ali ó na rolante e também só eu que tô na escada aqui ó misericórdia só gente do céu esses colegas meu tô enrolado e a Grência ela veio ver a gente de trem ela tá achando que a bagagem é dela mas aquilo ali é minha bagagem meu Deus do céu é muito cara de pau essa Grência ela vai invadindo mesmo ela vai invadindo ó você vai pra onde mulher? bota pra cá bota pedido gente boa noite olha só como que eles estão tudo isso pra encontrar o Tartuga né vê se merece claro que merece acima de tudo tem amizade e carinho e respeito é o que a gente tem pelo outro né então olha só três é um três é um pois é que eu ainda encontrei ele agora chama pegar lá ele que não pague um bom café não que ele vir fez eu sei correndo de casa pois é correndo detalhe né gente vou falar pra vocês eu comi um arroz com ovo ali na panela mesmo Um mexidão pra poder me encontrar com ele Porque senão eu vou bater Porque o infeliz falou que tava na Dutra Quando eu olhei, já tava em barulho Ou seja, acabou comigo Sai eu correndo, é a maquiagem Não fiz direito, mas o que importa é a amizade Bora, tchau Ó, a terminada de ferrada Eu só vou mostrar pra vocês, olha só Nossa, eu tô tendo de lá encontrar o Tartuga Correndo, agora eu tô louca Porque eu tô sopendo Eu vou falar pra você, Tartuga, você tá me devendo, hein Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai, vai dar merda Vai Vai dar merda Vai dar merda E aí o Tartuga chegou E vamos nós, hein Já tá aí da bola? Vamos visitar o amigo? Vamos Tartuga? Bora, meu amor Tá porquê que eu tô por aí Só você pra eu fazer essas Tartinha E olha só o que a gente faz pra ver o amigo Olha o amigo Três, hein Três, bora Eita, carinha Mídios E aí, você me faz, hein Pra você, amizão O que você vai fazer, eu lembro de coisa Ó, falar pra você Tomei boa banho de chuva Tá? Vindo pra casa Não acho justo Você ter feito eu tomar até banho de chuva Nessa aí, dá lá pra ver você Na dieta, tá? Você tá me devendo Acabou com a minha maquiagem Acabou com o meu cabelo Olha isso, gente Olha isso Isso daqui é depois da balada Tartuga, já tá ferrado Só você Tá me devendo, hein Olha isso Gente, tomei um banho de chuva Voltando pra casa Que absurdo Essa vai ficar cara, tá? Tá?